Gerais confirmou nesta quinta o primeiro caso de sarampo em 20 anos. A vítima é uma criança de um ano e sete meses, moradora da capital. De acordo com a secretarista do Audio Saúde, ela havia recebido a primeira dose da vacina contra a doença em 13 de novembro do ano passado. E o Ministério da Saúde diz que são necessárias duas doses para imunização, sendo a primeira com 12 meses e a segunda a partir dos 15 meses. No próximo domingo, dia 9 de junho, é o dia da imunização. E no Opinião Minas, nesta sexta, nós vamos falar da importância das vacinas na prevenção de enfermidades e do risco do retorno de doenças com a queda da procura. Olá, bom dia. O Brasil é referência mundial na produção de vacinas e na abrangência do calendário vacinal. Mas ainda assim, desde 2003, as taxas de imunização vêm caindo em todas as idades. No relatório com os dez maiores desafios de saúde para 2019, a Organização Mundial da Saúde incluiu o movimento antivacina. Sabe por quê? Porque a queda na procura vem de movimentos que afirmam que as vacinas não são seguras e nem eficazes. E para falar sobre o tema com a gente e nos ajudar a entender esses argumentos sobre as vacinas, nós convidamos a imunologista Paula Otávara. Bom dia, Paula. Tudo bem? Tudo bem? Vamos começar falando do caso dessa criança aqui em Belo Horizonte, né? Foi o primeiro caso, quando a gente fala o primeiro caso em 20 anos de sarampo aqui, é porque a criança nem saiu do estado, na verdade. Significa que o vírus voltou a circular aqui. Exatamente. Nós tínhamos um selo de sarampo free no nosso país, e isso tudo fruto das campanhas de multivacinação e de todo o nosso esforço em proteger, principalmente a primeira infância, as crianças de 1 a 5 anos. Observamos que, ao longo dos anos, continuamos com uma atenção maior com o público infantil, mas uma queda significativa na procura das vacinas, na procura da imunização. E as doenças estão ressurgindo. Então, nós estamos tendo alertas e alarmes de várias doenças e as viroses se manifestando de forma mais agressiva. Então, infelizmente, no final do ano passado, no início desse ano, nós perdemos esse selo de um país livre da circulação do vírus do sarampo. Claro que a gente tem algumas razões para justificar isso, né? Nós tivemos a crise humanitária da Venezuela, tivemos uma entrada do vírus pela região norte do país. Com a vinda dessas pessoas. Com a vinda dessas pessoas. Tivemos um caso de sarampo importado em Betim, de um italiano, porque a gente sabe que a Europa também participa fortemente desse movimento anti-vacinismo, que nos preocupa muito. Mas esse alerta aí de uma criança é o segmento do calendário vacinal. As mães têm que entender que o sistema imune das crianças precisa de esquemas de reforços de doses. Nem sempre uma dose é suficiente para essa confirmação da imunidade. Então, nesse caso, infelizmente, a gente tem duas apresentações de preocupação. Uma, a criança que não seguiu o calendário corretamente. E outra, que nós temos agora o alerta de que o vírus está circulando no nosso estado. E com o Programa Nacional de Imunizações tão eficiente, nós temos orgulho dele, né? Porque passa governo e a gente continua tendo muito que se inspirar e se orgulhar do Programa Nacional de Imunizações. O Ministério da Saúde faz um esforço muito grande de incluir novas vacinas todos os anos no calendário. Então, essas vacinas estão disponibilizadas na rede pública e a população tem que entender isso, parar de temer as vacinas e procurar a prevenção através desse recurso nobre. No caso dessa criança aqui, ela esteve em Carmópolis de Minas, na região centro-oeste do estado, em Contagem, que é aqui na região metropolitana. Ela não saiu aqui dessa região. Aí, o caso dela é o seguinte, ela tomou a primeira dose, havia tomado em novembro do ano passado, e aí ela deveria ter tomado a segunda e não tomou. Foi isso que aconteceu? Então, ela possivelmente vai ter, inclusive, um sarampo brando, né? Porque ela já recebeu uma dose de proteção. Mas é necessário a gente fazer uma segunda dose dois meses a três meses depois da primeira dose. E o sistema imune da criança, ele precisa de receber esses estímulos repetidos para formar níveis de anticorpos, níveis de proteção excelentes. Que aí, se ela tiver um encontro com a doença, ela não vai adoecer, né? Então, seguramente, a gente está aí agora alertando a população de que vamos procurar nossos cartões de vacinas, vamos verificar o que está faltando e vamos procurar esse recurso para poder realmente proteger. E é o que a gente pode fazer agora. Com esse alerta, nós temos que agora convocar a população para que eles procurem o centro de saúde. Hoje é uma vacina que está disponibilizada, ela não veio sozinha. Nós temos uma vacina com três componentes, sarampo, cachumbi e rubéola. Ou seja, com uma... É a tríplice. É a tríplice viral. Com uma aplicação, você consegue oferecer a proteção de três doenças. Então, é muito importante a gente convocar a população para entender isso. Então, chama o pessoal para participar com a gente do programa também, né? Porque esse tema rende muitas dúvidas, principalmente dos pais. Gente, nosso WhatsApp está aí para vocês. Podem fazer perguntas aqui, tiver alguma dúvida com a Paula, que a gente responde. Ao vivo. O DDD é o 319-8272-7293. Pode mandar que a gente responde aqui para vocês. Então, vamos fazer o beabá, vamos explicar de fato o que é vacina. As vacinas, elas atuam de que forma? É para prevenir as doenças mesmo? É um sistema, assim, mais barato do que você tratar a doença? Explica para a gente essas questões, Paula. Ok. Vacina é um imuno biológico. Então, a gente, para desenvolver uma vacina, nós precisamos conhecer as doenças. Então, por exemplo, eu conheço a doença sarampo. Eu isolo o vírus, levo ele para um laboratório e produzo um antígeno viral. Eu pego a proteína do vírus e faço algumas modificações nela para que eu possa fazer um imuno biológico, que é uma substância líquida, que eu vou injetar no corpo humano para estimular as células de defesa, em que elas vão corresponder oferecendo um anticorpo. Então, a gente faz um antígeno vacinal e ele vai se ligar a um anticorpo que é circulante no nosso organismo. Com essa chave fechadura aí bem formadinha, antes sarampo, se eu tiver um encontro com a doença, eu não vou adoecer. Isso tudo é feito ao longo de muitos anos, ao longo de grandes pesquisas, onde a gente tem uma fase, a gente chama de fase 1, fase 2, fase 3, a fase laboratorial de identificação da vacina, depois o teste em animais, depois o teste em humanos. Para que a gente libere uma vacina para ser aplicada na população, ela já passou por vários testes de qualidade, eficácia e segurança. Então, nós não... São anos de pesquisa, na verdade. São anos de pesquisas. E, infelizmente, sarampo, nós temos essa vacina desde 1964. É, nós temos a minha idade. Há 55 anos, nós já desenvolvemos a vacina de sarampo. Em 64, 65, 67, nós tivemos o desenvolvimento dessas vacinas separadamente, sarampo, cachumbi e rubelo, e agora a gente colocou dentro de uma seringuinha só para fazer uma aplicação para a dor ser menor e a gente ainda conseguiu a proteção de três doenças. Bom, vacina, então, é isso, gente. É um antígeno que a gente modifica em laboratório. Então, a gente não oferece a doença para ninguém. A gente está injetando um líquido de saúde. Então, nós precisamos estimular o organismo a ter aquelas células de resposta para a gente formar anticorpos e ficar com essa proteção prolongada. E, ao longo dos anos que a gente desenvolve as vacinas, a gente estuda também a eficácia. Por quanto tempo ela é eficaz, por quanto tempo eu tenho que monitorar a ocorrência dessas doenças e sempre que eu tiver uma queda da resposta imunológica do indivíduo, que a gente estuda isso também, aí eu tenho que propor uma dose de reforço. Então, é feito um acompanhamento constante, né? Até uma vacina ser administrada, chegar nos postos de saúde para a gente tomar, é muito tempo de pesquisa e de estudo? É muito tempo. São muitos estudos científicos, são estudos de segurança. Então, a comunidade médica e a indústria farmacêutica que produz as vacinas têm uma responsabilidade enorme de liberar para uso produtos que já foram amplamente testados para oferecer uma segurança para a população. Então, vacinar é seguro. Vacina não causa doença. A vacina, ela é modificada. Quando a gente pega um vírus, a gente tem várias formas de produzir a vacina. A tecnologia das vacinas tem avançado amplamente. Hoje, a gente faz recombinação genética. Então, a gente não inocula nenhuma doença no indivíduo. A gente inocula um antígeno modificado que vai estimular uma resposta imunológica no seu organismo. Bom, quando a gente faz isso, algumas pessoas podem ter alguns eventos adversos. Uma febrinha. Febre é uma resposta inflamatória muito útil do organismo. Então, é uma resposta positiva. Obviamente, a gente não quer que as pessoas fiquem com febre. Então, é necessário a gente medicar e interferir quando os eventos acontecem. Mas os eventos adversos de pós-vacinação são muito pequenos. São poucos. E a população tende a exagerar no fenômeno medo. A maior barreira para a vacina hoje, a gente sabe, que é o medo da agulha. Então, todo mundo quer a vacina da Gotinha. A vacina oral. E o Zé Gotinha precisando de aposentar. Verdade. E olha só, por que então que o nosso país é referência na vacinação? Pelo calendário, pelas pesquisas que a gente desenvolve? Bom, primeiro nós temos algumas vacinas fabricadas no nosso país. E o Ministério da Saúde criou esse programa, que também já está com 25 anos de duração. Um programa que tem uma organização técnica e um orçamento muito interessante para que a gente possa eleger vacinas prioritárias para serem incluídas. Então, nós organizamos esse Programa Nacional de Imunizações, que ele está ligado diretamente ao Ministério da Saúde, com calendários e organizações por faixa etária. Então, nós temos o calendário infantil, o calendário dos adolescentes, dos adultos jovens e dos idosos. Temos calendários dos viajantes, temos calendários das gestantes e tudo isso é oferecido por um orçamento do Ministério da Saúde, incluído num programa e disponibilizado em todos os centros de saúde dos municípios do nosso país. Então, é um programa nacional. O programa aqui na nossa região, ele é muito bem estruturado. Tem uma rede logística de distribuição das vacinas muito eficiente. Então, é lamentável que a gente tenha que saborear o ressurgimento de doenças que podem ser prevenidas pela vacina. Porque nós temos que organizar o que a gente pode prevenir para cuidar do que a gente ainda não consegue. E é mais barato você prevenir do que tratar a doença, né? Sem dúvida. A doença é caríssima. E quando ela complica, ela pode levar inclusive à morte, né? Então, a gente tem que pensar nisso mesmo. Eu quero economizar, eu quero me proteger ou eu quero deixar que as doenças aconteçam. E aí a gente lota os hospitais, os pronto-atendimentos com doenças que quando elas não ocorrem por muitos anos, a gente tem dificuldade até de diagnosticar, você concorda? Claro, com certeza. Porque a medicina está aí. Mas a medicina prática, a clínica, a gente precisa das doenças ocorrentes serem vivenciadas pelos médicos que vão nos cuidar. Sim. E aí a gente tem alguns problemas como a gente tem agora, por exemplo, a gente está com um surto de dengue e aí a gente tem os sintomas do sarampo, que são as manchinhas que são muito parecidas. São muito parecidas com as viroses, outras das arboviroses que são dengue, chikungunya, zika, todas essas viroses que também podem dar manchinhas no corpo, né? Então, essa confusão está instituída. Nós estamos realmente com muita dificuldade no diagnóstico. Pô, Paula, a mim parece que na nossa época, quando eu era criança, não sei se você tem essa mesma percepção, a vacina era muito uma... a gente dava mais importância para ela. E eu sinto que as campanhas também, não sei se elas eram mais educativas, a gente tinha mesmo a questão do Zé Gotinha. O que mudou de lá para cá, que você acha? A internet. A internet. A mídia realmente, ela está explodindo a gente com informações e hoje, a minha mãe até brinca, né? Que as mães hoje são as internets, são as redes sociais. A gente aprende muita coisa e a gente fica influenciado pelos casos trágicos e isso modifica muito o entendimento das doenças e aí a gente desencadeia o movimento antivacinismo. Ele foi uma ocorrência muito desinteressante. Um médico conseguiu publicar numa revista até relativamente importante a correlação de vacina e algumas doenças neurológicas, como por exemplo o autismo. Então isso cai na rede social, isso cai no conhecimento de um grupo de mães, aí a repercussão é muito negativa, porque todo mundo começa a conviver com medo e o nosso trabalho é a desinformação. A gente traduzir isso em uma informação fidedigna, uma informação correta. Esse médico foi banido da comunidade médica. Hoje ele não tem autorização mais para falar de nada na área de saúde, porque ele causou, além do estrago, ele foi um fraudulento. Ele publicou um estudo científico fraudulento. Sem comprovação. Sem comprovação. Então a gente tem que reverter isso agora com a informação. E aí já viraliza, todo mundo já fica sabendo, aí causa esse alerta nas famílias principalmente. Eu quero que você continue falando sobre essa questão para a gente, porque tem outras teorias também. teorias de controle populacional, quero que você explique isso para a gente, se isso faz sentido, qual que são os argumentos dessa sociedade, dessa organização aí de pais, de membros da sociedade civil, que são contra a vacina. Pode ser? Mas vamos fazer um intervalo. E aproveitar para convidar o pessoal para participar aqui com a gente. Pode mandar, aproveita o intervalo aí, pega seu telefone, manda um WhatsApp para a gente com a sua dúvida, sua pergunta, que a Paula responde ao vivo. O DDD é o 319-8272-7293. A gente volta já. No próximo domingo, dia 9 de junho, é o dia da imunização. E hoje nós estamos discutindo aqui no Opinião Minas a importância das vacinas na prevenção de enfermidades e do risco do retorno de doenças com a queda da procura. Gente, desde 2003, as taxas de imunização vêm caindo em todas as idades. Para falar com a gente sobre esse assunto, nós convidamos a imunologista Paula Távora. Paula, eu quero que você continue explicando para a gente sobre esse movimento antivacina que existe, né? Você explicou do cientista, do médico que divulgou, o médico espanhol que divulgou informações sobre a vacina. Relembra esse caso para a gente, que ela poderia causar doenças neurológicas, mas ele divulgou esse estudo sem comprovação nenhuma, acabou dando esse alerta na população, não é isso? Só relembra rapidinho para a gente. Foi uma publicação científica de um médico na Espanha e ele conseguiu a indexação em uma revista até relativamente séria, uma revista séria da nossa comunidade científica e ele inferiu, ele fez uma inferência, não evidência, de que quem tomava vacina de sarampo, cachumbi e rubeola estava desencadeando autismo. Ele começou a correlacionar os vacinados de sarampo, cachumbi e rubeola com os níveis de autismo ou os diagnósticos de autismo da região onde ele praticava a clínica, lá na região da Espanha. Isso foi muito grave, a forma como ele apresentou não foi constatado e aí... Mas viralizou? Não, viralizou, mas aí teve todo um estudo de identificação e verificação. Ou seja, foi aprofundado um estudo para confirmar ou excluir. Isso é muito complicado, né, Paula? Porque às vezes o que ele divulgou, viralizou mais do que a informação correta. Então, agora que ele foi banido da comunidade médica e que o que ele falou não tinha fundamento, a gente precisa permear isso para a população para tranquilizá-los de que não é o caso. E além desse episódio também, a gente tem outras teorias, né, das pessoas que defendem a não vacinação. Até de controle populacional. Quais são os outros argumentos dessas pessoas? Existem algumas áreas que a gente fala da medicina que não chega a ser alternativa, porque medicina é uma coisa só, mas existem as homeopatias, as antroposofias, que são cientistas que acreditam que o melhor é a gente ter a doença naturalmente. E não a proteção que a gente chama de adquirida através da vacina. Então, a imunidade natural seria o mesmo que dizer que se eu tiver o sarampo, a cachumba e a rubéola, naturalmente, eu vou estar melhor protegido. Isso é um equívoco porque essas doenças todas podem complicar. Então, de cada 100 pessoas não vacinadas, com essas taxas de cobertura vacinal baixas, nós estamos aí, por exemplo, com o sarampo na ordem de... Era 99%, né? Agora a gente está vendo essa queda. Eu tenho aí 30 pessoas susceptíveis, então elas podem adquirir a doença. Tem alguns profissionais que acham que é melhor adoecer do que vacinar. Essas teorias são muito infundadas porque nós temos documentação há mais de 100 anos, nós temos a vacina de febre amarela há 90 anos. Nós salvamos muito mais vidas e não temos nenhum tipo de base científica para dizer que a vacina mata. É o contrário, a vacina salva. É muita pesquisa, né? E a gente é referência nisso. Muito, muita pesquisa. Muita pesquisa no nosso calendário é bom. É importante a gente dizer isso para as pessoas, para que elas não achem que essas informações têm procedência, né? Olha só, a gente tem taxa de imunização do Estado. Vou levar aqui meu telefone para vocês mandarem perguntas, se tiverem, enquanto eu estiver falando desses dados aqui. De imunização aqui em Minas Gerais, Paula, nós vamos passar por elas. Eu queria que você falasse dessas doenças. Taxa de imunização da febre amarela. Essa taxa é boa? Essa taxa é muito boa. Nossas metas são de 95, né? Então a gente está quase lá. Mas elas não estavam tão boas até três anos atrás. O que nós tivemos? Surtos epidêmicos de febre amarela no nosso Estado e a corrida pela vacina. Não sei se vocês se lembram, né? 2016, 2017 e 2019. O que é a febre amarela? A febre amarela é uma doença viral causada por um vírus que é o vírus da febre amarela. E ela precisa de um vetor para ser transmitida. Então é aquela que hospeda no mosquito Aedes aegypti. Então para eu me adoecer, eu preciso de ter uma pessoa doente perto de mim, um mosquito inteligente picando essa pessoa e vindo e me picando e me transmitindo a doença. Então como eu não tenho uma medida muito eficiente de combater a multiplicação dos mosquitos, a gente tem que bloquear a circulação do vírus. E como que a gente faz isso? Com uma vacina fabricada por nós. A melhor vacina do mundo está aqui no nosso país, que é a vacina contra a febre amarela. E aí é só uma dose. Hoje a gente sabe que uma dose ao longo da vida é suficiente. É uma vacina que oferece proteção de longo prazo. E a gente tem as criancinhas aí tomando a primeira dose aos nove meses. Então essa volta dos 92,99% da taxa de cobertura vacinal é muito importante. É um sucesso e nós queremos um pouquinho mais. Queremos 95%. Com a informação, quem sabe a gente chega. Você está falando aí do mosquito, em relação à febre amarela. Nós temos pesquisas também de desenvolver vacina para a dengue. A gente tem estudos até aqui na UFMG. Que pé que isso está? É possível mesmo que a gente tenha essa vacina contra a dengue em breve? Ou não? São realmente muitos anos de estudo para que ela chegue à população. Nós temos uma vacina disponibilizada hoje somente nas clínicas particulares de Belo Horizonte, de Minas Gerais, no Brasil. Nós recebemos uma vacina contra a dengue. Ela foi estudada em 52 países onde a gente tinha epidemia de dengue. Porém, ela não foi disponibilizada em larga escala no Programa Nacional de Imunizações. Então é uma vacina ainda que tem algumas limitações. E nós estamos aguardando uma vacina que está sendo estudada aqui no país, nos nossos institutos de pesquisa. Instituto Botantã, Biomanguinhos, Fiocruz. Onde que nós vamos ter o desenvolvimento de uma vacina contra os vírus da dengue, 1, 2, 3 e 4. Com uma maior taxa de eficácia. Porque a vacina que nós temos atualmente, ela deixa um pouco a desejar. Ela tem uma eficácia de 70%. E ela só pode ser aplicada em quem já teve dengue. E entre 9 e 45 anos. Então essa vacina, ela oferece algumas limitações, né? Tanto de idade para aplicação e de eficácia. Então nós estamos aguardando a próxima vacina. Enquanto isso, é o que nós temos. Então, para quem pode pagar, infelizmente, é uma vacina contra a dengue. Já está disponível no nosso país, desde 2016. Bom, antes de eu voltar aqui para a tela, vamos ler uma pergunta aqui da Thais. Que vai ter tudo a ver com esse assunto que a gente vai falar aqui, sobre essas vacinas. A Thais Costa, estou adorando essas informações. Obrigada pela participação, viu Thais? Eu estou com um bebê de 4 meses. Eu gostaria de saber se realmente é importante também adicionar as vacinas da rede particular. Ou se já protejo o meu bebê nas vacinas oferecidas pelo SUS. As particulares são muito caras. É, Thais, né? Thais, isso. Thais, você e várias mães e vários pais, né? A gente tem a oportunidade de falar em alguns cursos de gestantes. E a recomendação que a gente faz para os pais é, faça um cofrinho da vacina. Porque o Programa Nacional de Imunizações é muito amplo e muito bom. Mas, infelizmente, nós temos algumas doenças que chegam ou nos surpreendem, em que nós temos vacinas e elas ainda não estão disponibilizadas no programa. Então, essas vacinas estão disponibilizadas na rede particular. Então, há que se fazer um calendário complementar. Então, as vacinas das redes particulares são importantes, sim. Temos que confirmar isso com os pediatras, porque, às vezes, a gente tem recomendações até por regiões do país. Então, são as meningites que ela está falando, né? Que são vacinas que, hoje, nós fabricamos a vacina contra meningite meningocócica tipo C, que são bactérias que causam meningite. Mas nós temos, agora, outros tipos de meningite pela globalização, pela circulação dos tipos. O meningococo tipo B circula no nosso país. Então, nós temos uma vacina que ela chamou de cara. Cara, eu queria trocar esse nome por investimento. Caro, realmente, é a doença. Caro é a instalação de uma meningite B que leva a óbito em 72 horas. Mas aí ela não tem no SUS? Ela não está disponível ainda no SUS. Mas é a mãe que não tem condição de pagar, Paulo? Ó, a mãe... Eu vou dar duas dicas aqui. Primeiro, na hora de planejar a chegada do bebê, existe um investimento aí. Tem muita gente gastando com os acessórios, com os enxovais de roupinhas, até nas escolhas dos padrinhos. Então, a gente brinca. Escolhe um padrinho para dar presente de saúde e, na hora de fazer o orçamento, gaste menos com o que é palpável e faça o investimento nas vacinas para prevenir doenças. Porque uma mãe não se perdoará se ela tiver um bebê que poderia ter tomado uma vacina, que ela não tinha recurso e nem procurou o recurso, mas gastou o recurso em outras coisas e o seu filho doente com uma doença que possa ser prevenida. Isso não é aceitável, né? Paula, ótima dica essa sua. Eu queria só relembrar o seguinte, a gente está num país com muito desemprego, com um índice altíssimo de desemprego e, às vezes, tem famílias que não conseguem mesmo fazer essa economia para a vacina. Eu queria que você desse um acalanto para eles também, né? No que se refere à rede pública, o apoio que eles podem ter da rede pública. A boa notícia é a inclusão de novas vacinas no Programa Nacional. Todo ano a gente tem uma inclusão de uma vacina. Há exemplos, varicela já está no Programa Nacional de Imunizações. A meningite C já está disponível. Então, os bebês todos do nosso país recebem a vacina de meningite meningocóscica aos três e aos cinco meses pela rede pública. E agora, já tivemos, em fevereiro de 2019, a publicação que o Ministério da Saúde vai incluir a meningite meningocóscica ACWY, que aí já é uma oportunidade muito em breve, talvez no segundo semestre, essas mães podem ter esse alento de que as vacinas vão chegando, né? Enquanto isso, vamos cuidar de uma boa hidratação, de uma boa higienização das mãos, doenças a gente transmite pelas mãos. Vamos ter um cuidado com os nossos bebês. No primeiro ano de vida, o bebê tem que sair menos, né? Se expor menos. Então, vamos fazer aquilo que está a nosso alcance. Agora, procurar o calendário de vacina mais completo possível dentro das limitações de cada família. Verdade. Vamos voltar aqui para o nosso quadro. A taxa de imunização da tríplice virá, a primeira dose, 74,14%. A tríplice é sarampo, cachorro e rubelo? Sarampo, cachorro e rubelo. Olha que interessante, 74,14% na primeira dose. Vamos ver na segunda. Vamos ver na segunda. Vamos ver na segunda dose. 41%. Essa aderência ao programa de vacinação é muito importante. As mães não podem, os pais não podem negligenciar a necessidade de doses de acompanhamento. Muitas das vezes a gente chama de reforço, mas a gente tem vacinas que são esquema de três doses, ou duas doses, ou cinco doses. Então, esse esquema tem que ser seguido, porque nós estudamos o nível de proteção com esse número de doses. Quando eu tenho uma população com 41,43% procurando a segunda dose, eu já tenho garantidamente uma população de 60 bebês em cada 100 que vão estar susceptíveis, não estão com a proteção adequada, vão adoecer, que foi o caso. Foi o caso que a secretária divulgou ontem, então, nessa criança, que ela tinha tomado a primeira dose, mas não tomou a segunda. É a segunda dose que vai fazer aqueles 95% que a gente quer, né? Porque 99% é o nosso sonho, mas você sabe que na saúde e no amor, não tem nem jamais, nem sempre. Então, 100% não existe. Então, vamos buscar nossas metas de 95% a 99% de proteção, que é o que a vacina pode oferecer e é o que a gente tem de confirmação, não só científica, como controle populacional, de que a gente salva vidas quando a gente atinge essa cobertura vacinal. Vamos todo mundo junto buscando subir aí esse índice, né? A poliomielite agora, que é dada com um ano a vacina, né? 78, 79% é um bom índice, não? A poliomielite, nós temos uma notícia ótima para dar. O Brasil foi o exemplo, em 1989, foi o primeiro país a erradicar a poliomielite na América Latina. Então, nós já fomos exemplo, o Zé Gotinha já está pronto para aposentar, porque nós estamos confirmando casos somente na região da Ásia, onde a gente ainda tem alguns casos de paralisia infantil, poliomielite. Então, o vírus da poliomielite não circula mais no nosso país. Então, essas taxas de cobertura vacinal da poliomielite são aceitáveis para o nosso país livre de poliomielite. E essa da influenza? Olha, um sucesso, porque agora nós tivemos que fazer uma repescagem, esses números não estavam bons até dia 31 do 5, então nós fizemos uma extensão da campanha de vacinação de influenza, então eles estão quase bons, está faltando só mais um pouquinho, 95%. Nós vamos falar dela em específico, mas no terceiro bloco também. E olha só, desde segunda-feira, a vacinação, como a gente vai falar aqui no próximo bloco, a vacinação da gripe está estendida a toda a população. De acordo com o Ministério da Saúde, as doses estarão disponíveis enquanto durarem os estoques. Depois do intervalo, a gente vai falar sobre esse tipo de imunização, tá? Até já. A campanha nacional de vacinação contra a gripe terminou há uma semana. Quase 80% do público prioritário foi vacinado, o que representa 47,5 milhões de pessoas. Os grupos prioritários tiveram entre os dias 10 de abril e 31 de maio, para se vacinarem com exclusividade. E desde essa segunda, gente, a vacinação está aberta a toda a população, né, Paula? Todo mundo pode vacinar, o que quiser, né? É, isso é uma ação do Ministério muito importante, porque tendo em vista que as taxas de cobertura não estavam alcançando os níveis que a gente gostaria, com as vacinas ainda disponibilizadas, nós tivemos dois públicos-alvos que a gente não conseguiu atingir as metas, que foram as crianças, as crianças, olha que coisa, e as gestantes. E aí depende dos pais para levar, né? Depende dos pais para levar e o entendimento das grávidas e das gestantes que a vacina foi amplamente estudada nelas e a gente tem um duplo objetivo, elas se protegerem e transferir anticorpos para os bebês, porque os bebês só a partir do sexto mês de vida que eles podem tomar vacina de gripe. Então, é uma lástima, né, a gente oferecer a vacina gratuitamente e as gestantes, muitas que vão ter bebê agora, no outono, inverno, que a gente sabe que o vírus influenza circula em maior disponibilidade, então era a nossa preocupação. E aí o Ministério resolveu abrir para todas as faixas etárias e a gente espera que os adolescentes, adultos, jovens, que acham que não vão adoecer, que não precisam se vacinar, que eles tomem a vacina também. De novo, é uma vacina inativada, o vírus da vacina, ele é morto, esquartejado, partido, fatiado e ele é feito a vacina, então ele não causa doença. Porque tem esse medo, né, de que eu tomei a vacina e eu vou ficar gripado. Tem o medo que já tem três governos, né, desde o Fernando Henrique, quando a gente começou com a campanha de vacinação em larga escala no nosso país, em 99, que a gente já tinha os idosos, foram o primeiro público escolhido, aí a expectativa é de que eles nunca mais iam gripar. E aí começaram com o mito de que aquilo era um programa para matar os velhinhos, que a vacinação era para matar os velhos, né. E na verdade é um grande equívoco. O que aconteceu em 99? A gente teve uma população vacinada com a expectativa de nunca mais adoecer. E não é possível, gente. A vacina, ela protege a gente contra três tipos ou quatro tipos de vírus influenza que vão causar as viroses ou as gripes mais graves. Então, nós temos uma outra quantidade de vírus circulando, os adenovírus, outros tipos de vírus que podem causar resfriados. Então, a nossa proposta em vacinar contra a gripe é contra as gripes graves, aquelas que realmente vão te tirar de combate mesmo. Você vai cair de cama, né, com febre. E é uma influenza, o vírus influenza, ele tem como evoluir para uma gravidade. Ele é o primeiro passo para uma pneumonia complicar e ele pode matar. Então, a vacina contra a gripe, ela tem que ser estimulada, ela tem que ser esclarecida para a população que ela não causa a gripe. E tem uma pergunta, você está falando dessa questão de causar a gripe, né. Tem uma pergunta aqui do Rodrigues Ribeiro que ele quer saber o seguinte, quem tiver gripado pode tomar a vacina? Olha, a contraindicação absoluta para todas as vacinas é febre. A gente não vacina ninguém que está febril, porque nós precisamos de umas células de defesa que estão ocupadas com a febre e não vão se ocupar com a vacina. Então, febre é contraindicação para vacinar. Então, a gente espera 48 horas. Agora, ele está gripado. Ele está gripado, né, ele deve estar resfriado, né. O Rodrigues que está perguntando, você pergunta para ele depois se ele está com febre ou se ele está apenas resfriadinho. Responde aqui para a gente, Rodrigues. Doença leve não contraindica a vacina. Aleitamento não contraindica a vacina. Uso de antibióticos. Então, um resfriadinho leve não tem problema nenhum vacinar. Acabou de responder aqui, ele disse que está só resfriado mesmo, viu, Paulo? Ele tem que vacinar. Ele tem que vacinar agora. As temperaturas caíram. Nós temos agora a confusão da dengue ainda continua. As doenças, as viroses estão se sobrepondo. E agora, as temperaturas baixas, a gente espera que o mosquito da dengue tenha um pouquinho de cooperação conosco, né, e diminua, porque as viroses da influência vão aumentar. Então, é só vacinando que a gente tem como controlar. Bom, e a Fernanda também mandou pergunta, quer saber se aquela... E aquela questão de quem não se lembra se já vacinou, pode vacinar de novo? Olha, não se lembrar que se vacinou é muito pouco frequente. Por conta de ser anual, né? Todo mundo lembra que tomou uma agulha, né? Todo mundo tem medo de uma injeção, né? Mas ela não se lembra se vacinou o ano passado. A vacina de gripe é anual. Todo ano, assim que a vacina chega, a gente tem que tomar. Então, se ela tomou em 2018, ela tem que tomar em 2019. Tem que tomar agora, né? Se ela tomou em janeiro de 2019 uma vacina contra a gripe, ela tomou a vacina do inverno do ano passado. Então, ela tem que tomar desse ano, tá? Ah, sim. Então, na dúvida, vacina. E olha só, essas vacinas, elas estão disponíveis nos postos de saúde, né? Pode propor saúde do seu bar, levar o seu cartão de vacina, não é isso? Exatamente. Pode levar o cartão de vacina. Se você não tiver o cartão de vacina, você também será vacinado, tá? Você tem que se apresentar lá com vontade de ser protegido e os postos não vão recusar a vacinação. Ela está aberta para toda a população de seis meses a 129 anos. Os acamados também estão sendo vacinados, né? A gente está indo até eles. Então, essa campanha vai se estender até que se acabem os estoques de vacina, tá? E olha só, Paula, quem tem ido aos postos de saúde, né? Sabe bem, né, gente, da importância dessa imunização. Vamos conferir agora? A gente foi, nossa equipe foi aos postos de saúde, né? E conversou com as pessoas sobre essa importância de se imunizar. Alguns aproveitam também para quê? Para colocar o cartão de vacina em dia. Todo ano, né, procuro tomar as vacinas, né, que estão da época. Estou completando meu cartão agora, que é o de hepatite, que estava faltando. E meus filhos tomam também, tem todas em dia. Tem um reforço agora 2021 também de uma outra. E sempre sigo. É importante para manter a saúde, né? São doenças que vêm também, que todo ano se modificam. A gente tem que tomar mesmo para manter a saúde em dia. Eu sempre achei importante a vacinação, só que eu fiquei deixando para a última hora. Como sempre, né, o brasileiro tem esse jeitinho de deixar a coisa sempre para a última hora. Mas é muito importante, sim. Foi uma antitetânica e da hepatite B, que é necessário tomar. Porque vai chegando a idade, tem que ter essas três doses, né? E essa da... Essa outra que eu tomei, que é da antitetânica. Tem que tomar para evitar futuros problemas, né? É coisa boa ver os homens tendo essa conscientização, não é, Paula? Porque a gente fala muito de vacina com crianças. A gente fala, a mãe tem que levar, a mãe tem que levar. Não é bem assim, né? Adorei esses dois entrevistados aí, né? É a importância de, nessa oportunidade de sala de vacinas, tanto a rede pública quanto a rede particular, o nosso objetivo é esse. Te receber. Se você está com cartão incompleto, a gente coloca todas as recomendações do que está faltando. e programa, porque às vezes nem dá tempo de fazer todas no mesmo dia, né? E programa o retorno. Mas a gente precisa que a população retorne, né? Para a gente não ter essas falhas vacinais. E olha quantas doenças nós podemos prevenir. Tuberculose, hepatites, difiteria, tétano, coqueluche, febre amarela, dengue, influenza, sarampo, cachumba, rubéola, varicela, herpes zóster. É uma gama de doenças. Nós temos aí aproximadamente 25 doenças infecciosas, todas passíveis de serem prevenidas pela vacinação. Então a população tem que realmente compreender isso. Usar esse recurso, principalmente quando ele é disponibilizado na rede pública. E uma coisa que é muito importante, né, Paula? A gente sabe que se um grupo não vacina, prejudica o outro grupo também, vai voltando essas doenças. Então é importante a gente fazer um trabalho de formiguinha, que é o quê? E passando as informações para quem está perto da gente também? Claro. Nossa nasofaringe fica aqui colonizando um monte de vírus e bactéria. Eu sou um portador. Esse ir e vir para casa, os pais, né, esses entrevistados conscientes, eles estão pensando nos filhos, agora estão cuidando deles também, porque eles são transmissores, né? Eles levam as doenças para casa. Então, com esse bloqueio vacinal, a gente consegue interromper essa cadeia de transmissão. Verdade. Bom, e para encerrar o programa, a gente tem um comentário aqui do Anderson. Bom dia, eu sou o Anderson de Esmeraldas. Muito obrigada pelas informações e parabéns pelo programa. Obrigada você por participar aqui com a gente. É muito boa a gente saber desse papel que todo mundo tem que fazer, a gente também de passar essas informações. Eu que agradeço também a oportunidade de discutir um tema tão importante. E dia 9, nosso Dia Nacional da Imunização, vamos aí todos procurar os cartões de vacina em casa e ver o que está faltando. entrar em contato com os serviços privados e públicos de vacinação, tirar suas dúvidas. Hoje a gente tem os WhatsApps para esclarecer, né? E vamos vacinar. Isso mesmo. Fala, obrigada pela participação. Que programa esclarecedor. Obrigada, viu? Muito obrigada. Obrigada a você também pelas participações de hoje. Um ótimo final de semana, dia 9, Dia Nacional de Imunização. Vá aos postos de saúde. Veja como está aí o seu cartão de vacina, né? A sua assiduidade nessa vacinação. Um ótimo fim de semana para você. Até segunda. Legenda Adriana Zanotto